Abertura Abertura Lagartinha sabe mais Ela sobe na parede Coisa que você não faz Papagaio é muito esperto Cria sempre confusão Assumir, aprende, turbe No melhor da festa solta um palavrão Assumir, aprende, turbe No melhor da festa solta um palavrão Ciranda, perde, moleque, leque, leque Pula, pula, amarelinha com a gente Ciranda, perde, moleque, leque, leque Pula, pula, amarelinha com a gente Ciranda, perde, moleque Eu tenho um tio apilolado Um cara muito distraído Um dia, um dia ele saiu pelado Achei que estava vestido Viu, viu, viu Papagaio resolveu a desfira Já virar que nossas chamas vão mudar E a raposa muito esperta Já tratou de se arrumar Vem, 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 vem Submembraram no povo Anosal Vem, vem, gente, ausa, lancha Pronto, pronto, é um começo Achei, zelo, amiga Encavido, motoria Proteia, urina Na esfera, turrecedor O amor não tem idade, vem sem avisar, chega sem querer O amor não tem idade, pode acontecer comigo e com você Música 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 Fico querendo te encontrar, fico doidinha pra te abraçar, meu coração já reclama que te ama Você sabe que eu te quero, pra que tanto mistério, te amar é tão bom Música 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 Música